Ah! Coma! Isso, agora! Mas chegue melhor! Sammy, parece que você deu algo indigesto pra ele. Ele pode ficar com dor de estômago. O monstro comedor de lixo não pode ter uma dor de estômago. Vamos ver. Aham! Agora podemos checar. Posso fazer um exame? Obrigada. Hmm... Oh! O quê? O que foi? Tem algo errado? Temos algumas más notícias. Essa lata de lixo deve tirar uma licença médica. Macacos me mordam? Quem vai comer todo esse lixo, então? Bem, eu tenho um candidato. Vamos! Pessoal, hoje algumas escolhas difíceis devem ser feitas. Para nos livrarmos de todo o lixo da casa, devemos tomar medidas duras. Ah, não! Eu não quero me livrar do Patrick! Não, nós não vamos fazer isso. Mas comer lixo não transforma ele em um monstro. Você está pronto para um resultado assim, Sammy? Eu não sou um slime que tem medo de monstros. Se você diz... Primeiro vamos cortar as peças de papelão para a parte inferior da lata de lixo. Amigos, tenham cuidado com o cortador. Ou melhor, peço ajuda a um adulto. O Patrick terá um mecanismo de abertura dentro. Vamos preparar as peças para isso. Hum! Por alguma razão tem um forte déjà vu. Espere um segundo! Já fizemos latas de lixo comedoras de monstros, certo? Sim, amigos! Vocês se lembram daquele artesanato? Se não... Vocês podem encontrá-lo em nosso canal. Aquela lata de lixo monstruosa era totalmente uma comedora rápida. Espero que o Patrick dure mais tempo. Bem, nesse caso, devemos alimentá-lo bem e nunca perturbá-lo. Ele é meio irritadíssimo. Oh-oh! E se em vez disso, ele me devorar? Suzy, você vai me salvar? Pensei que você tinha dito que não tinha problemas com monstros. Ah, eu não tenho mais tanta certeza. Por favor, me esconda aqui. Está bem, como você quiser. Afaste-se dois passos. Agora vamos contar até três. Um, dois... Oh, não! Está me dando pastrofobia! Me tira daqui! Uh! Suzy, você é minha salvadora! Estou me sentindo melhor agora. Então você não deve estar ansioso para ser devorado. Obrigado! Então passemos para a parte superior do nosso Patrick. Amigos, vejam isso. O Sammy fez um padrão para recortar a parte superior. Aqui está a forma final. Agora vamos dobrá-la. Esses atalhos nos ajudarão a fazer uma forma de cone. Uh! Mal posso esperar para conhecer o nosso Patrick. Precisamos colá-los juntos. Olha só, já está dobrando. Vamos repetir os mesmos passos com os outros cortes e moldar a cabeça do Patrick. Cuidado com a pistola de cola, pessoal. Ela é muito quente. Aqui precisamos de um pouco mais de esforço para dobrar essa parte. Su, precisamos de alguns cortes na parte inferior também. Ah, você já fez isso. O próximo passo é fazer uma forma de cone. É preciso de muita cola aqui. Dobre assim e você terá a forma final. Fácil! Até agora parece muito simples. Onde estão as características do Patrick? Você está certo. Vamos começar com os olhos. Eles são grandes e redondos. Aqui vamos nós. Ei, Suzy, quer ver algo divertido? Ah! 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 Uau! Espere um segundo. Onde você está indo? Brrr! Acho que ele acabou de me hipnotizar. Ah, minha nossa. Que outras surpresas ele vai nos trazer? Amigos, fiquem ligados. Hum! Não é assustador por dentro. Eu gosto disso. Com licença. Agora podemos passar para a próxima etapa do nosso artesanato. Vamos mudar o cenário, então. Fizemos quase as mesmas peças para nossos monstros comedores de lixo anteriores. Só que desta vez com pequenas alterações. Então não pule essa parte, Suzy. Devemos conhecer tudo. Tudo bem. Agora estamos fazendo a alavanca para abrir e fechar a tampa. A peça do meio é um pouco mais curta do que no artesanato anterior. Essa é uma decisão muito importante. Mas ainda não entendo por que você fez isso. Desculpe, não é óbvio por enquanto. Eu quero fazer a alavanca um pouco mais alta. Onde ficará o umbigo do Patrick. E aí? Tenho certeza que Patrick adoraria isso. Pessoal, inscrevam-se no nosso canal. O moço! Você é uma verdadeira mestre. Obrigada. E esta é uma nova alavanca aqui. Cadê o umbigo? Aqui. Achei um do formato perfeito. É tão legal da sua parte. Aqui está, Patrick. A última peça é um palito de madeira para abrir a tampa. Não! A tampa, Suzy. É a boca de Patrick. Seja consistente. Ah, certo. Vamos anexar a parte inferior do nosso Patrick. Tudo pronto. O que você está fazendo, Sammy? Estou trabalhando na calça agora. Mas é uma tarefa difícil. Vamos adiar para mais tarde e lidar com os dentes do Patrick. Tenho amostras. Veja isso. Como eu pareço... Feroz. Pessoal, vamos embutir as peças como essa na boca do Patrick. Bem-vindo ao Dr. Sam. Hoje você vai aprender a fazer os dentes do verdadeiro monstro. Vamos colocar isso aqui. O que me diz? É 90% fofo e apenas 10% assustador. Precisamos de mais. Legal! Agora vamos prender a metade superior usando este prendedor. Você perdeu um passo. Também precisamos de um canudo de plástico. Na verdade, é disso que precisamos. Tudo bem. Vamos. Anexamos essas peças. E é isso que temos. Vamos virar a nossa construção. Hop! Agora podemos juntar as duas metades. Vamos apenas aproximá-las e adicionar um pouco de cola. Sua, é incrível! Você é uma verdadeira engenheira. Uau! Olhem isso, amigos! Vamos fazer um test drive. Abra a boca, Patrick! Calma, Susan! Ah! Está escuro aqui! E um pouco assustador também! Pessoal, estamos passando para a próxima fase. A decoração está esperando por nós. Não, não, não! Macacos me mordam! Por que eu? Já estou sozo! Vamos! Você pode cobrir com papel de espuma. Não é grande coisa. Ok! Mas você vai lá o outro braço sozinha. Pessoal, vamos aprender a fazer os braços do Patrick. Primeiro, vamos cortar a ponta de um cone de papelão. Não hesite! Hop! Então, precisamos fazer dois cortes largos no comprimento do cone. Vejo que está indo muito bem sem mim, Susan! Estou dobrando o braço agora. Pessoal, precisamos adicionar cola em cada corte. Quando terminarmos, podemos começar a cobrir com papel de espuma rosa. Enrolamos com firmeza. Enrolamos com firmeza ao redor do papelão, seguindo a estrutura. Vou acelerar o tempo pra você. Aqui está o resultado! O papel de espuma é muito flexível, então não é difícil fazer isso. Em seguida, cobriremos a cabeça do Patrick com o mesmo papel de espuma rosa. Aqui vamos nós! Você precisa de muito papel de espuma rosa. Eu tenho o estoque separado pra isso. Além disso, não se esqueça de cortar furos para os globos oculares. Tome cuidado! Não posso olhar? Bem, talvez apenas uma espiadinha. Olha pra mim! Eu pareço um parente do Patrick Star? Totalmente! Mas um parente distante, talvez. Pessoal, vejam isso! O Sam repetiu o formato icônico das sobrancelhas do Patrick. Mas vamos aos olhos. Samy, eles estavam aqui. Eu peguei! Mas tenho certeza que você vai gostar. Samy, ficou incrível! Então, o que acha? O queixo dele caiu! Ele está chocado! Ou muito animado! Ele estava com medo. Não seja duro com ele. Eu cobri a parte de baixa com papel de espuma também. Ok, e pra que serve isso? Suzy, ele ainda não tem calça! Certo, vamos fazer então. O Patrick usa verde-limão favorita dele. Quem está pronto para o ajuste? Tenho certeza que você vai gostar dela! Amigos, não olhem! Veja, é do tamanho certo! Mas o padrão de flor icônico está faltando! Agora está muito melhor! Esta calça é a segunda mais popular depois da calça quadrada do Bob Esponja. Suzy, veja isso! Chegaram os talheres para o nosso monstro faminto! Hum, esses parecem meio retos. Vamos corrigir. Ups! Agora vamos transformar talheres de papelão em talheres de prata. Pare, não se mova! Quem está aí? Suzy, sou eu! Só não me devore! Semi, eu só estava brincando! Aqui, faça o garfo enquanto estou mexendo com a faca. Belo cabo, diga-se de passagem. Veja isso! O Patrick já começou a festa! Uhul, ele não é um comedor saudável. E se o Patrick quiser fatiar alguma coisa? Hup! Eu fiz uma faca afiada para essas ocasiões. Amigos, vocês estão prontos para ver o visual monstruoso do Patrick? Estejam preparados para ficarem arrepiados! O que é isso? 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 Como é isso? Isso é isso. E também... Espere! Isso era importante! Devolva! Macacos me mordam! Ele está digerindo isso! Su, você pode lidar com isso? Tudo bem, deixa eu tentar. Eca! Caramba! Pegue de volta e nunca mais jogue fora. Com suas próprias mãos? Suzy! Esse cara parece querer um pouco mais. Ele é insaciável. Devemos alimentá-lo com slime escorregadio? Vocês concordam, amigos? De jeito nenhum! Não sou gostoso! Pessoal, inscrevam-se e não perderão nossos novos artesanatos. Viva! E aí Os por favor!